Olá, bom dia a você, Diene, bom dia a todos. Olha, eu também vou precisar tomar vários litros desse suco que ativa o bronzeado. A gente sabe que já tem muita gente aproveitando o fim de semana para ir até a praia, tomar aquele sol, claro que sempre com responsabilidade, protetor solar. Então esse suco vai ajudar e muito no bronzeado. Flávia, quais são os ingredientes dele? Bom dia, depois vocês vão ver a cor dos ingredientes, são a cor do bronzeado. Ele é composto por cenoura, mamão, suco de laranja e manga. Por que ele ativa o bronzeado? Porque ele ativa a melanina e isso faz com que a cor fixe mais, com uma melhor duração. Com os ingredientes no liquidificador é só bater. O próprio suco já fica com uma cor bem vibrante. É só acrescentar um gelinho e está pronto. Ficou mesmo uma delícia. Reparou, né, Diene, que eu não perdi tempo, já estou tomando meu suco de bronzeamento. E olha, amanhã é o último dia. Separei uma receita bem especial. É um suco que auxilia no emagrecimento, na perda de peso. Então, não pode perder. Até amanhã. E olha, amanhã é o último dia.